Integrantes do Fórum Empresarial do Estado de Goiás assinaram nesta sexta-feira, durante a Conferência de Transição Energética e Desenvolvimento, um convênio se comprometendo a abastecer suas frotas de carro apenas com o etanol. A ação faz parte da campanha Movido pelo Agroetanol. Algumas já praticamente adotavam, agora passa a ser uma determinação que elas façam isso e ao mesmo tempo, como eu disse, se você disseminar isso entre os seus colaboradores, entre os seus fornecedores e entre os seus associados. Muito importante para todo o foro das entidades empresariais e também para dentro da CIEG. Mostra que Goiás está no caminho, sendo uma das maiores produtoras de cana e de etanol do Brasil. E volta ao cenário numa competitividade, liderando aí a produção e a produtividade dessa próxima safra. Esse é apenas o primeiro passo da campanha de valorização do etanol em Goiás. 37 usinas de etanol estão em operação no estado. Algumas produzem álcool através da cana e outras do milho. Juntas, elas empregam mais de 300 mil pessoas. É uma grande estratégia para o país dentro dessa agenda global de descarbonização e transição energética. Fora que ele traz aí toda uma cadeia de negócio, uma economia circular que vai desde lá do cultivo, seja da cana de açúcar ou do milho, a toda essa rede de transporte, de geração de riqueza local no estado, no município, empregos, impostos, do que a gente eleger um combustível fóssil poluente que não gera economia na região que a gente vive. Então, o álcool, o etanol, realmente é a estratégia eleita do Brasil para a transição energética e para a descarbonização. Seguindo o exemplo de outros estados, dos Correios e do Supremo Tribunal Federal, o governo de Goiás enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para que todos os veículos oficiais do estado sejam abastecidos apenas com álcool. O estado de Goiás demonstra que ele está comprometido com a descarbonização dentro de um programa, por exemplo, chamado Go Green, quer dizer, é o Goiás com menos carbono, mostrando que Goiás está atento ao que o mundo está discutindo, ao que o mundo está fazendo e que vai fazer o seu esforço. É um esforço maior, visa desde o estado consumir uma energia elétrica que venha de fontes limpas e renováveis e tentar ter ações educativas e culturais para que os colaboradores, os funcionários públicos, as empresas públicas, as autarquias e tudo mais, as secretarias, consumam menos carbono. O etanol tem muitas vantagens. Emite menos carbono, é renovável e também combate o aquecimento global. Além de tudo, é mais barato do que a gasolina. Por isso, muita gente prefere ele na hora de abastecer. Prefiro o álcool porque dá mais autonomia, né? Então, você coloca menos dinheiro e a autonomia é maior. Atualmente, eu prefiro o álcool por causa do preço e a performance do carro. Para mim, é melhor trabalhar com álcool.